Clube 50+, é um site organizado para os seus novos amigos com mais de 50 anos de idade. Veja quanto informação, entretenimento e orientação você encontra por aqui. Em cima, você escolhe o assunto em destaque. Assim, ó. Assim que você se torna um associado, tem acesso imediato a um novo mundo de conteúdos emocionantes que começam por lhe dar benefícios, vantagens e descontos em centenas de estabelecimentos e serviços. E tem muito mais. Descontos em drogarias, boutiques e tudo o que interessa a você. E navegando pelo site, você vai encontrar informações sobre orientação financeira, dicas de culinária, vídeos inspiradores e interessantes, sugestões para você se reinventar. O Clube 50+, é uma reunião de amigos todo dia e na hora que você chega. Para fazer parte dessa comunidade única e original, você só precisa de 13 centavos por dia. R$ 3,99 por mês. Numa única compra, com descontos nos estabelecimentos conveniados, você ganha o ano inteiro. Acesse nosso site. Veja. Venha fazer parte desse grupo. Faça-se ouvir. Clube 50+, sempre em boa companhia.